Minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, estamos mais uma vez aqui no João e Maria Boliche Barco, onde acontece a segunda noite do projeto Estante Mágica, projetado pelo Colégio Integral, e as alunas e os alunos do Fundamental 1, nessa noite, vêm para a sua noite de autógrafo. Vêm autografar, presentear a família, os amigos, com o livro que foi totalmente escrito, redigido e criado por eles. Ao meu lado, a Marta, que é a coordenadora pedagógica da Unidade 2, e que vai falar pra gente, dessa noite tão especial pra todo esse universo dos meninos e meninas do Colégio Integral, não é, Marta? É isso mesmo, boa noite a todos, é uma honra receber todos os pais, todos os familiares, agradecer aqui o pessoal do Boliche, né, que fez essa parceria conosco, e mais importante é as crianças estarem dando início a um projeto tão importante, que é escrever seu próprio livro, com seus desenhos, contar a sua história, que seja o primeiro de muitos livros, né, que saiam daqui, que estejam nascendo vários escritores, com uma carreira promissora, e o Colégio Integral tá aí sempre pra dar esse incentivo, trabalhando junto com os professores, uma parceria com a Estante Mágica, e proporcionando essa alegria pros pais, né, essa honra de poder estar lançando aí esses escritores. Agradecendo a nossa diretora, a Márcia, ao Beto, que é o mantenedor, e a presença de vocês também, que estão sempre nos prestigiando, é uma honra, e a gente tem muito orgulho disso tudo que a gente tá fazendo, tem muito prazer, né, de estar atuando na área da educação, estar juntos aí, criando esse espaço, essa atmosfera tão benéfica que é a educação. E nós queremos aqui, também em nome da diretoria do Colégio Integral, da mantenedora do Colégio Integral, agradecer aos proprietários do João e Maria Boliche Bar, que abrem as suas portas para receber toda a grande família integral, poder proporcionar a todos eles essa integração, essa interatividade, essa grande noite de festa e pura diversão, onde se descobrem talentos, mas acima de tudo, o gosto pela leitura que vai ficar pra sempre, né, Márcia? Exatamente. Ontem nós tivemos as crianças da educação infantil, hoje serão as crianças de primeiro a quinto ano, e amanhã serão os adolescentes de sexto a nono ano. Então, esse projeto tem crescido cada vez mais, professores têm se engajado, têm se comprometido com esse projeto, e a gente tem, assim, feito tudo que for possível para que eles tenham prazer pela leitura, tenham prazer por escrever, tenham prazer por criar, né, a sua própria história. E é isso, a gente está super feliz, agradecendo mais uma vez a presença de todos os pais que saíram das suas casas e vieram agora à noite prestigiar os seus filhos, e são sementes que a gente está plantando aí com amor na área da educação, que com certeza darão bons frutos. E nós estaremos aqui, nesses dois dias, mostrando a você, amiga, você, amigo, todos esses grandes e grandes escritores e escritoras que estarão autografando o seu livro, distribuindo graça, charme, encantamento a toda a família. Esse é o universo do Colégio Integral, aprender sem limites, sempre. Marta, comandando a festa, coordenando a coisa especialmente pra você, aqui do João e Maria Boliche Bar.